Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa e são três dribles pra você poder driblar e finalizar no gol, cara. Entendeu? Aquela bola em frente à área que o zagueiro vence, dá o corte e solta a bomba fazendo aquele golaço, beleza? Mas antes da gente começar o tutorial aqui, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber e deixa aquele like pesadão aí que é muito importante pra gente aí, beleza? Fechou? Então bora pro tutorial, hein? É nóis! Ah, garoto! Galera, o primeiro drible que a gente vai tá fazendo é um drible muito simples, então eu vou tá vindo, conduzindo pra cima dos pratinhos aqui como se fosse meu adversário e aí vou dar uma gingada, como se eu fosse sair aqui e dou o corte pro meio pra poder finalizar, entendeu? Então seria basicamente isso aqui, ó. Ó, tô conduzindo, cheguei aqui e aí dou o corte pra poder finalizar, tá certo? Então, aí você pode tá fazendo a batida de chapa ou com o peito do pé, tá certo? Então, ó, vou demonstrar uma aqui. Vamos lá! Então, ó, fui pra cima aqui, cheguei aqui, dei uma balançada, dei o corte e aí você pode ir pra bater de chapa, tirando do goleiro, tá certo? Ou com o peito do pé, soltando aquela bomba. Eu prefiro de chapa, que aí você consegue direcionar a bola melhor do que com o peito do pé, tá certo? Beleza? Se liga nos exemplos aí. Tchau, tchau! Galera, o segundo drible que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar utilizando a pedalada. Então eu estou indo para cima do zagueiro, dou a pedalada, corto e aí faço a finalização, tá certo? Então pessoal, se você for destro como eu, o que você vai fazer? Você vai conduzir, na hora que chegar próximo ao adversário, você vai pedalar com a perna esquerda, certo? Então vai pedalar com a perna esquerda, gingando e cortar com a direita para poder finalizar, tá certo? Se caso esteja do outro lado, aí no caso tem que ser um canhoto, né? Para você bater essa bola aberta, tirando do goleiro. Então você vai pedalar com a direita e cortar com a esquerda para poder finalizar com a esquerda, tá certo? Então vou fazer mais uma aqui para vocês verem, vou finalizar de chapa, tá bom? Então, ó, estou conduzindo, pedalo para a esquerda, corto com a direita e finalizo, né? Com a direita, buscando ali, eu tentei buscar o ângulo, acabei errando, mas sempre buscando o canto para tirar do goleiro para fazer um golaço, fechou? Você liga nos exemplos aí. E aí Galera, o terceiro drible que a gente vai estar fazendo É um drible que o Ronaldo Fenômeno fazia muito, cara, na frente do zagueiro, que é o que? Ele vai estar indo aqui, então ele vai fazer um balanço com a direita, com a esquerda e vai cortar com a direita para poder chegar aqui e finalizar. Sempre de chapa, hein, galera? Com o peito do pé, às vezes a gente não consegue direcionar muito bem, mas com a chapa você consegue direcionar bem no canto, tá certo? Então, moçada, ó, como que vai funcionar isso aqui? Vamos lembrar de um detalhe. Primeiro, vou ficar de frente para a câmera para entender direitinho, ó, estou aqui, certo? Você vai dar um gingado, ó, fingir que vai tocar com a direita, fingir que vai tocar com a esquerda e corta com a direita. Se for do outro lado, no caso do lado esquerdo, aí você faz o contrário. Faz com a esquerda, com a direita e corta com a esquerda para poder cortar para o meio e finalizar, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui agora, ó. Então, ó, conduzi a bola, cheguei aqui, faço um, dois, três e aí faço a finalização, sempre buscando mais o canto, tá bom? Para ficar o mais difícil possível para o goleiro pegar, tá certo? E quem sabe acertar o ângulo e meter aqui a golaço, fechou? Se liga nos exemplos aí, vamos lá! Tchau! 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 É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esses drives são simples pra caramba, mas funcionam muito, cara! Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na hora que vocês estiverem jogando, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!